Olá pra você, Oloares. Bom dia pra todo mundo que tá acompanhando a gente aqui no Balanço Geral. Uma história muito triste. Esse menino de apenas 10 anos de idade foi encontrado perambulando sozinho no setor Rio Formoso, como você disse. Estava com fome, muito sujo. Alguns moradores ali viram essa situação, chamaram o Conselho Tutelar. O Conselho foi até lá, o Conselho da Região Oeste foi até lá, identificou ali a criança, né? Eles questionaram o nome da criança, onde é que ela morava, mas ele tem uma espécie de deficiência, ele não consegue formar palavras. Ele não sabia dizer onde morava nem o próprio nome. O Conselho, então, conseguiu falar com alguns moradores ali na região que sabiam onde é que ele morava. Eles, então, foram até a casa desse menor, encontraram a mãe, uma mulher de 31 anos, que disse que ele batia no portão, ela deixava ele sair pra rua, Deus dará, lançado a própria sorte. O Conselho, então, identificou aquela situação de crime, abandono de incapaz e acionou imediatamente a polícia civil que fez a prisão dessa mulher. E é sobre isso, sobre esse caso, que a gente conversa agora com a delegada que está investigando, apurando toda essa situação, Gabriela Adas. Agradeço pela participação da senhora aqui com a gente no Balanço Geral. Como é que vocês constataram nessa situação? Essa criança estava com bastante fome, você estava me explicando, inclusive, que quando ele chegou aqui na delegacia, ele comia muito, porque a situação que vocês encontraram era de que ele estaria há bastante tempo na rua. Boa tarde pra senhora. Boa tarde, Lóris. Boa tarde a todos. Pois é, o Conselho informou que já há algum tempo havia recebido inúmeras denúncias, não foi uma só, dando conta de que esse menino já é uma situação que se perpetuava. Ele estava perambulando, desassistido pela via pública por aquela região. E ontem, quando eles foram apurar essa situação, eles encontraram esse garoto completamente sujo, com fome, transitando pela via pública. Ele não sabia, de fato, ele aparenta ser pessoa com deficiência, porque nem laudo médico há nesse sentido. E ele não sabia nem da qualificação dele, ou qualquer dado que permitisse saber quem era esse menino. Os vizinhos foram acionados e disseram que era comum que aquela criança transitasse por aquele local. E que, inclusive, há boatos, segundo esses moradores, de que essa criança tenha sido abusada sexualmente em outras ocasiões por outros moradores em situação de rua, que é uma agora que a gente vai apurar no bojo do procedimento investigativo. Essa criança foi entregue formalmente ao Conselho Tutelar e agora fará os encaminhamentos assistenciais devidos. A mãe, ela foi presa, na hora que a Polícia Civil esteve lá, ela veio tranquila aqui pra delegacia, prestou depoimento. O que ela alega? Por que o filho dela, de apenas 10 anos de idade, estava transitando sozinho, descalço, com fome e sujo na rua? Pois é, segundo ela, ele simplesmente batia no portão e, pra não incomodar os vizinhos, ela abria e deixava esse menino andar sozinho e perambular se tem notícia dele e ela parece que pouco se importava com isso. Ela disse aqui, então, que, na verdade, ela confessa esses fatos e ela acabou, então, presa pelo crime de abandono de incapaz e agora ela está à disposição da Justiça. Foi determinada uma fiança, ela não pagou? É, o crime, né, por expressa previsão legal, ele permite a fixação de fiança, foi fixado, mas ela não fez o pagamento. Dessa forma, ela foi recolhida ao sistema penitenciário. Ela não pagou a fiança no valor de um salário mínimo. E agora, onde é que ela está? Ela vai passar pra audiência de custódia, inclusive? Hoje, ela deve ser submetida a uma audiência de custódia e o juiz, então, determinará qual será o rumo dessa mulher. Agora, ela não é daqui de Goiás, né? E ela, inclusive, tem outros filhos, delegada? Ela tem outros três filhos, além desse menino, ao que consta, e ela é natural do estado do Maranhão. Segundo ela, ela veio pra cá no meio do ano passado, porque a mãe dela reside aqui. E ela morava aqui, então, desde o meio do ano passado, ela, o padrasto da criança e a criança. Exatamente. E ela alega alguma negligência no sentido de alimentação, porque essa criança parecia estar bem magrinha, bem abaixo do peso normal. Sim, assim, a criança estava numa situação bem raquítica, bem sujo, a gente teve que alimentá-lo, ele estava com muita fome, mas ela não dá maiores explicações, não há laudo médico, ao que consta, essa negligência, ela vem já de algum tempo. Essa criança estava num estado bem dramático. Agora, outra situação que chama atenção é que essa criança parece ter um tipo de deficiência, ela não consegue formar palavras. Dá pra gente saber se essa criança nasceu com uma espécie de deficiência, ou ela adquiriu isso de traumas, às vezes até sofrendo maus tratos desde que nasceu? Pois é, a gente não consegue precisar, somos leigos no assunto, então essa criança agora deve passar por atendimento médico, pra precisar, inclusive, se há, de fato, alguma deficiência, como os indícios apontam. Mas essa criança, de fato, não consegue verbalizar se quer o próprio nome. Agora, vocês pediram o exame pra saber se realmente essa criança foi abusada sexualmente? Foi, foi requisitado ontem, tanto pra constatar eventuais lesões corporais e também de prática sexual delituosa, pra constatar eventual abuso que essa criança tenha experimentado. O que que acontece agora com essa criança? A criança, o intuito é que seja protegida e que não volte pra uma situação de risco. Então, essa criança, diante da não constatação de parentes aptos a cuidar desse menino, ela foi entregue formalmente ao Conselho Tutelar, que é o órgão responsável por tutelar os direitos de crianças e adolescentes e que agora fará os encaminhamentos assistenciais devidos. A mãe, ela pode ter o direito de ficar com essa criança novamente, delegado? Diante dos fatos, entendemos que não, mas quem vai fixar isso, entender isso, é o Conselho Tutelar, em acordo com o Poder Judiciário. Agradeço pela sua participação aqui, Aloares, uma situação que deixa a gente revoltado, né? Eu que sou mãe aí de uma criança de 5 anos, até me emocionei com o relato aqui da delegada, antes um pouco de entrar ao vivo, na situação que essa criança foi encontrada, totalmente deixada à própria sorte, com fome, com as roupas sujas. Parecia, a delegada inclusive estava falando pra gente aqui mais cedo, que tem sim indícios de que essa criança passava noites nas ruas, dias abandonado na rua, como eu disse, à própria sorte, Aloares.